Olá, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, desculpem a demora, eu demorei para chegar porque eu estava fazendo uma coisa. Adivinha o que foi? Não notaram nada, não? Não sentiram falta de nada, não? Hein? Não perceberam a diferença? Acertou quem falou da barba. Eu demorei porque eu estava fazendo a barba. Eu tirei a barba, porque eu tenho um amiguinho meu que é muito amigo, mas muito amigo, a gente assim, colado, sabe, assim, como se fosse irmão, o Arnaldo. Aí ele falou assim, poxa, Yudeglan, tira essa barba, cada vez que eu te abraço, assim que ele me abraça como amigo, não tem maldade nenhuma, que ele me aperta, ele falou, cada vez que eu te aperto, essa barba incomoda, ela me pica todo, foi a expressão que ele usou, ela me pica, ele falou. A gente se abraça muito, porque a gente é amigo, no jogo do Brasil, então a gente se abraçava toda hora, cada vez que o Neymar caia no chão, a gente se abraçava. Aí ele falou, tira essa barba, porque espeta demais quando eu te abraço, eu declamo. Então eu tirei a barba, ele está adorando realmente, porque a melhor coisa que aconteceu. Porque a gente é muito amigo, a gente anda sempre junto. No outro dia, o moço do supermercado falou assim, vocês são um casal? É, pode-se dizer que sim, porque somos um par, mas o gay é ele, ainda falei assim. Aí o homem do supermercado falou, aí eu pensei que o gay era você. Falei, por quê? Falei, maneira, por causa do seu pullover, Ralph Lauren. Falei, qual é o problema? Não é o pullover, é a maneira como você usa ele. Falei, eu uso como o meu ídolo usa do mesmo jeito. Qual é o problema? Eu tenho o horror que essas pessoas são homofóbicas. Esse homem era homofóbico. Eu tenho o horror de homofobia. Mas eu não sou gay. Eu não me importo, a pessoa quer ser gay, seja. Agora, não me obrigue a ser gay. Não me obrigue. Não me obrigue, porque o sexo feito através do orifício escretor é uma coisa, é uma abominação. É a mesma coisa que transar com um camelo. Eu nem sei por que eu falei camelo. Eu estava pensando no Meirelles, aí de repente falei camelo. São coisas de associação do inconsciente, me disse a psicóloga da empresa. E também eu estou confundindo, estou chamando cavalo de camelo, estou chamando porco de leitão, porque desde que a ONU andou se metendo nos negócios do Brasil, a minha cabeça não para. A minha cabeça anda à roda, como se diz. O que a ONU tem que dar ordem para soltar o Lula? O que a ONU tem que mandar? Ah, não foi a ONU, foi um comitê. Até eu gostei do ministro que falou, não vale nada essa ordem da ONU, vale menos que uma ata de assembleia de condomínio. Eu fiquei com pena dos moradores que fazem a reunião de condomínio, eles só faltam se matar lá no meu prédio, então sai tiro. Mas no final a ata deles não valer nada. Dizer que vale um pouco mais que a declaração do comitê de defesa da ONU. Mas ainda assim é mais melhor, desmoralizar todas as assembleias de condomínio do que desmoralizar a justiça. Mas bem feito, o meu candidato falou, se eu for eleito eu vou tirar o Brasil da ONU. A ONU é uma coisa de comunistas, só tem comunistas na ONU. Para que a gente quer a ONU? Faz muito bem. O capitão falou isso, tira da ONU e faz contato com a grande nave estelar que está encostada no planeta, o cabo me falou. Tem uma grande nave estelar do comandante Ashram encostada, ela é interestelar. Associa o Brasil com a federação cósmica. Nós vamos fazer parte da galáxia interestelar, compreende? Sai desse negócio de ONU. A gente vai fazer parte da federação estelar, vai virar estrela, sem a estrela do PT, é claro. E o meu capitão pode tomar o poder, pode acusar o comandante Ashram de ser comunista, prendê-lo a ferros e aí nós vamos felizes para o cosmos. E larga essa porcaria desse planeta medíocre, onde só tem comunista, comunista Fabiano e essas coisas todas. Então é simples, tira o Brasil da ONU e põe o Brasil na frota. Bota na frota estelar, na frota. Na frota. 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 Eu não sei porquê, cada vez que eu digo essa palavra frota, assim me dá uma sensação estranha, sabe? Me traz doces recordações. Eu fico todo arrepiado. Eu acho que eu sou médium, eu sou médium. Cada vez que eu falo essa palavra, me arrepio todo. Frota. Bom, mas deixa esse negócio de médiumidade para outra discussão de outro dia. Eu agora tenho que correr, eu tenho que passar no Rabobes. O Rabobes é a lanchonete que eu como, porque eu preciso, pelo menos, enfiar um quibe para dentro. Porque eu só tenho dez minutos de almoço, eu ainda passo aqui para conversar com vocês e eu adoro comer o quibe do Rabobes. Porque o quibe do Rabobes, a gente come com segurança, que lá tem segurança, que não deixa pobre chegar perto de você quando você está comendo. Primeiro eu como uma esfirra, aí depois eu como uma esfirra assim para abrir o caminho, depois eu enfio um quibe para dentro, pronto, estou pronto, estou montado, estou feito para o resto do dia. Fui, um beijo, um abraço.